Eu consegui descobrir a armadura mais poderosa do PK-XD, é isso mesmo, a armadura super power mais poderosa de todas, que nenhuma vai conseguir ganhar dela. É isso aí, e você vai descobrir tudinho nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando muito gostei nesse vídeo, muito gostei. E inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, e comente a palavra secreta do vídeo de hoje, que vai ser raposa, galera. Nada a ver com o título, mas vai ser raposa, porque eu estou com a minha raposa aqui do lado, prontinha para jogar, e o pá junto comigo com esta super armadura, não é mesmo? Então bora lá galera, porque vamos começar fazendo um super bug para uma super armadura. Chegando aqui na Crazy Run, o que eu já vou fazer? Preparar a minha armadura aqui, do ninda, aquela de ficar gigante galera, porque eu vou fazer um bug. Fiquei gigante, cliquei no celular, entro na minha bolsa, e tomo uma poçãozinha, que vai me transformar em um minúsculo, olha só, fiquei minúsculo aqui, um minúsculo player. E agora é onde o negócio acontece pessoal, vocês vão ver, assim que acabar o poder da poção, eu faço mais coisas. Poçãozinha acabada, eu já voltei ao tamanho normal, e agora eu vou colocar outra armadura, é isso mesmo, vou colocar a armadura do ninda, a primeira de todas galera. E agora eu vou fazer o que? Vou usar o poder dela e trocar muito rapidamente, vocês viram o quanto rápido eu fiz isso? Pois é galera, para vocês parece que eu estou andando normal, mas não estou não, eu estou super rápido, olha isso aqui ó, olha só a minha velocidade galera, a minha velocidade. E é agora que as coisas começam a acontecer, porque eu vou colocar a nova armadura do ninda, é isso mesmo, com a nova armadura do ninda, eu vou me tornar a pessoa mais poderosa do PK-XD. Prontinho, a armadura do ninda colocado, a nova armadura do ninda colocada, e com isso eu me tornei o homem mais poderoso do PK-XD, é isso mesmo. Eu sou tão rápido que nem os radares do PK-XD conseguem me capturar, é isso aí, olha só. Se eu vier para cá e usar o poder, olha só para onde eu vou galera, eu ando muito, mas muito rápido mesmo, e eu pulo muito alto, pulo muito alto, me transformando no ser mais poderoso que existe dentro do PK-XD. E eu vou provar para vocês jogando uma Crazy Run galera, eu vou mostrar o quão rápido eu estou que ninguém consegue me pegar. Crazy Run começou, e olha só minha velocidade já, daqui eu já me teletransporto direto para as portas galera, olha isso aqui ó, sem dúvida nenhuma, ninguém consegue me vencer nessa Crazy Run. Olha isso aqui ó, eu passo por tudo, não tem nada onde eu possa ser parado galera, nenhum obstáculo consegue me parar, e olha só, faltando 111 segundos, eu terminei uma Crazy Run, é isso aí. E eu também posso aproveitar para upar o meu pet com essa super velocidade, como eu estou muito rápido, o meu pet upa bem mais rápido. Por exemplo, agora eu quero ir lá no pet shop para dar água para minha raposinha, para ela upar. Olha isso aqui ó, cheguei já no pet shop, já corro para cá e já estou aqui para dar água para o meu pet. E terminando a Crazy Run rapidinho, eu consigo parar o meu pet tão rápido, mas tão rápido mesmo, que eu vou ficar cheio de pets no level máximo. É isso mesmo galera, olha só, mais um petzinho upadinho aqui ó, para o nível 3, olha só que coisa mais linda. Nível 3 galera, e ó, se eu quiser fazer, eu posso fazer juice, eu posso fazer juice, eu posso entregar juice muito rápido mesmo, muito rápido ó. Deixa eu vir aqui ó, vou pular, vou clicar aqui no robozinho para eu entregar, começar e olha só, olha isso aqui ó, olha isso aqui ó. É tão difícil galera, é tão difícil que eu tenho até que diminuir a velocidade as vezes, olha só. Mas aqui eu acelero, aqui eu acelero e ali tem mais, tem mais ó, ó, eu venho rapidinho, ninguém vai conseguir pegar minhas frutas, porque eu estou muito rápido ó. Cliquei aqui, pego as frutas, pego as frutas, não deixo ninguém pegar galera, olha isso, olha isso, olha isso, que demais, olha só. Tem mais aqui ó, pego mais, pego mais, não tem problema algum. Ali tem, então, olha só, praticamente me teletransporto galera, eu fico muito, mas muito rápido mesmo. Aqui ó, tem maranjas, vamos pegar maranjas, vamos pegar maranjas, prontinho, já pegamos todas as maranjas. Agora falta o que? Falta melancia e abacaxi, prontinho, melancia completas, deixa eu achar os abacaxis, tem abacaxi aqui? Não tem, mas tem aqui ó, prontinho, já completamos o nosso juice. E agora eu me teletransporto para o robozinho e já posso entregar. Mano, 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 isso aqui é sensacional, muito top mesmo, sem dúvidas a armadura mais poderosa do jogo. Agora aqui ó, a gente pode clicar e coletar, ai não, a gente perde a nossa armadura, a gente perde o nosso poder. Eu esqueci desse detalhe, mas ainda estamos rápido, olha isso aqui ó. Aqui a gente já pode pegar, entregar uma pizzinha aqui, cadê? Entreguei a pizzinha, a gente parte para outra, entrega mais uma pizzinha aqui, prontinho, cadê? Estou clicando, cadê? Agora mais uma aqui para esse rapaz aqui de chapéu. Prontinho, entregamos mais uma pizzinha e a nossa raposa subiu de nível mais um pouquinho. E olha só aqui, a gente praticamente teletransporta para qualquer lugar que a gente quiser. Olha isso aqui ó, olha isso aqui ó. Daqui para cá, de lá para cá, eu posso ir para qualquer lugar. Isso aqui até rimou, olha só. Estou fazendo aqui ó, olha só. Aqui tem a armadura do pato e a armadura do tubarão, mas essa daqui sem dúvidas foi a mais potente de todas que eu já vi galera. Mais potente de todas ó, deixa eu correr para lá. Olha isso aqui ó, eu atravesso o PKXD numa velocidade tão grande galera. Mas tão grande que não tem como, não tem como. Ninguém consegue me pegar, ninguém consegue me pegar ó. Vou jogar mais uma Crazy Run para mostrar para vocês o meu poder de velocidade. Crazy Run começou galera, deixei todo mundo ir na frente ó, deixei todo mundo na frente. Prontinho, agora eu já posso ir, pulo para cá, uso o meu poder, atravesso aqui ó. Beleza, acertei a porta, já pulei, atravessei de novo. Agora é só acertar as portas né galera, porque isso daqui já é um pouquinho mais difícil que precisa um pouco de sorte né. Então ó, passei para cá, passei para cá de novo. Já estamos nas últimas portas, atravessei e finalizei. Olha só como eu fui muito, mas muito, mas muito rápido, porque ó, vamos ver aqui ó, eu fiz, apareceu meu tempo, 26 segundos? Caraca, eu pensei que eu tinha ido mais rápido galera, eu acho que eu fui mais rápido, acho que isso daqui é bug. Olha só, Gabriel chegou depois, agora chegou agora o Gabriel, tá de pato? Ah, ele tá com armadura de pato galera, ele se transformou no... Mas como assim? Ele se transformou no pato sem armadura, ele não tá com armadura de pato. E agora chegou outro e mais outro, mas mesmo assim ninguém bateu o recorde do Fidelão. 26 segundos, será que a gente consegue fazer mais rápido que isso? Eu acho muito difícil, mas a gente pode tentar, vamos ver aqui ó, vamos tentar. Já sei galera, olha o que que eu vou fazer aqui galera, olha só o que que eu vou fazer. Vou tentar tomar aqui a poçãozinha... Ai, pera aí, tem que tomar antes, eu esqueci disso. Vou tomar a poçãozinha de velocidade para tentar ficar mais rápido ainda. Será que a gente consegue ficar mais rápido? Deixa eu tomar aqui, beleza, já tô correndo. Não sei se vai funcionar, se vai aumentar a velocidade ou se não vai aumentar a velocidade, mas eu vou testar com esse power upzinho aí, esse power speed galera. Power speed rodando galera, vai começar a crazy run. E ó, eu lembrei, eu fiz 26 segundos porque eu deixei o pessoal aí na frente, eu esqueci disso, eu deixei o pessoal aí na frente. Agora eu não vou deixar, e agora eu vou fazer uma pontuação melhor ainda. Vocês vão ver ó, eu tô com power speed, com a velocidade, agora eu só preciso acertar as portas. Se eu acertar as portas galera, é recorde mundial. Se eu acertar as portas, é recorde mundial. Ai, 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 aqui beleza. Ai não, eu pulei um pouquinho antes, olha isso. Se você pular um pouquinho antes, dá uma pequena atrapalhada. E aí foi a última porta, nossa, foi a última porta galera. Meu Deus do céu. Mas deixa eu ver se mostrou a minha pontuação, ó. Fiz 21 segundos galera, mas eu poderia ter ido melhor se eu tivesse acertado as portas. Eu não acertei as portas, por isso que eu acabei com um tempo menor. Mas aí o power speed provou que não aumenta mais a velocidade não. A gente já tá no máximo de velocidade. O nosso petzinho raposo, ele quer tomar banho. Vamos dar banho nele aqui, que agora ele já vai tá pertinho do nível 5 galera. E se você gostou dessa ultra mega, hiper mega blaster, master up, adventure, armadura. Vocês vão deixar muito gostei nesse vídeo, muito gostei. Se inscrever no canal, beleza. E comentar a palavrinha secreta que eu falei lá no começo do vídeo, beleza. Tô indo nessa, falou e fui. Abraço pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho